Ó, eu acho que já faz um tempo que eu não faço unboxing aqui pra vocês, até porque eu acho que vocês estão de saco cheio de ver unboxing aqui no canal. Mas eu acho que alguns discos merecem um vídeo especial, mano, e eu vou fazer um pra esses dois discos que acabaram de chegar aqui na coleção do meu vinil perdido. Você quer saber do que se trata, mano? Eu vou dar só uma dica aqui pra você. Foram dois discos que eu comprei da Record Store Day de 2023. E aí, mano, gosta de vinil e rock'n'roll? Cê tá no canal mais legal do mundo, mano. Here we go! Há alguns meses atrás, quem acompanha o canal pôde ver aqui um vídeo falando sobre a Record Store Day de 2023. Eu contei que dia que aconteceria, né, no mês de abril, e mostrei também pra vocês ali o que tinha sido divulgado de listas, né, de discos que seriam lançados. Dentre toda a lista, dois itens ali tinham me interessado, né? Um do Purgeant e um do Suaz Iron, e eu disse que eu tentaria comprar, porque são edições limitadas. E foi, mano, o que aconteceu, ó, eu consegui comprar, mano. E eu vou contar pra vocês aqui a história deles rapidinho, enquanto eu vou abrindo o disco pra vocês, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos começar então pelo disco do Suaz Iron, né, mano? Ó, já tinha soltado aqui as coisas, vamos ver. Ah, mano, olha que coisa linda, meu irmão, olha só isso, cara. Deixa eu contar pra vocês sobre esse disco, irmão. O ano é 1993, grunge dourando, mano. Só banda grunge pra todo lado e aí surge o Suaz Iron. A gente sabe que o Suaz Iron fez sucesso no Grave Dancers Union, né, mano? Mas o Suaz Iron acho que já tinha lançado aí seis discos antes disso daí, uma banda que começou lá nos anos 80. E em 1993, mano, com o estouro, né, desse disco aí, o Grave Dancers Union, Eles gravaram esse MTV Unplugged que nunca tinha sido lançado, mano. E olha só, eu conheço esse disco aqui porque na época que a gente baixava, né, mano, disco, música, MP3 pra todo lado, esse show tinha os MP3 aí por aí voando, cara, e eu baixei e eu adorava, né? Mas eu nunca imaginei que um dia ia ter CD ou que ia ter disco, né, cara, desse cara. E quando eu vi a lista desse show na lista da Record Store Day deste ano, eu falei, mano, puta, tomara que eu consiga comprar. Edição limitadinha, né? Record Store Day de 22 de abril de 1993. A performance completa do intitular, então, lendário show do MTV Unplugged de 1993. E eu vou falar pra vocês, mano, é sensacional mesmo, tá bom? E pela primeira vez em vinil, né, mano? Então tá aqui, ó, mixada originalmente das fitas originais, 16 músicas, é um disco duplo. E olha que interessante, mano, foi aqui lançado também 4 músicas que nunca tinham sido tocadas ou em rádio e nem lançadas em lugar nenhum, né? Peraí que eu já tô abrindo aqui pra vocês. Consegui salvar o plástico doco, depois eu tiro isso daqui. E tá aqui o disco, ó, mano, ó. Agora sem o plástico dá pra vocês verem a capa melhor, tá vendo, ó. Olha só, que tipo de zão. Coisa linda demais, irmão, tá vendo? E aí, brother, tem aqui a história, né, do show, né, mano? Tô contando aqui a história, óbvio, não vou ficar lendo aqui pra vocês. Mas já é uma coisinha pra gente se divertir enquanto ouve o disco, né? E aí tem a lista das músicas aqui, né? Tá aqui, ó. Lá são 4 lados, né, do disco duplo. Runaway Train, Homesick, Never Ended Being, With Three e por aí vai. Eu vou ficar contando aqui pra vocês, né? Deixa eu mostrar aqui as lídias pra vocês. Lançado pela Columbia Records. Tá bom? Sou Asylum. Disco pretinho também. Vem nessa capinha aqui, nesse envelope sem plástico, né? Então a gente põe um plástico aqui depois pra ficar tudo belezinha, tá bom? Vamos ver o segundo disco agora, mano, do Purgen no Giveaway, né, brother? Que é um show de 1998. Enquanto se trata de Purgen, cara, eu fico super animado em ver o material que vem no disco porque os caras nunca decepcionam, mano. Sempre capricha. Vamos ver juntos se os caras mandaram bem dessa vez, né? Então vamos abrir aqui. Vamos lá. Vou abrir aqui, ó. Deixa eu passar aqui o estiletezinho aqui pra soltar. Soltou. Rui. Tcharam. Eita coisa linda aí, mano. Puta merda. Olha só. Olha só. Ah, Anderson, mas você já não tem esse disco lá? Não parece que você tem esse disco. É igual o disco Yield, né, cara? Exatamente, meus irmãos. Esse disco tem uma história muito interessante que eu vou contar pra vocês aqui. É agora, mas eu só conto se você, mano, clicar aí no inscrever-se se você não fez ainda ou deixar o gostinho aí no vídeo, tá bom, mano? Deixa aí e a gente segue aqui. Deixou? Beleza? Me ajudou? Vamos lá. Vamos seguir então, mano. Acontece que esse show, mano, ele era um show de suporte, da turnê de suporte do Yield, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Espera aí que eu vou pegar o disco aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Desse disco aqui, ó, tá? Tá vendo, ó? Que as capas são, ó, bem parecidas, tá? Então, mano, o que que acontece, brother? Em 1998, na Austrália, o Pearl Jam pegou e fez esse show aqui, mano. E qual era o plano do Pearl Jam, brother? Lançar um CD desse show. Os caras fizeram ali 50 mil cópias. Era uma espécie de material promocional pra dar de presente pra quem fosse ao show. Mas o que que foi que aconteceu, mano? A Sony pesou no Pearl Jam, os caras, e falou assim, mano, vocês me pediram autorização, não tem autorização nenhuma, não. Pode devolver aqui, pode destruir esses discos todos. Os CDs, brother, foram recolhidos, cara, pela Sony. E foram destruídos com uma coisa assim que, tipo, cara, cada CD que aparecer no mercado que for vendido, vocês vão tomar uma multa de 10 mil dólares. Então, mano, os 50 mil CDs que foram gravados na época desse show, desapareceram. Óbvio que começou a aparecer um aqui, outro ali, e aí a parada ficou meio que rara, né, mano? Então, mano, o que que acontece agora? Ora, os caras lançaram devidamente autorizados, né, mano? Como é que é autorizar uma coisa que é deles mesmo? Eu juro que eu não entendo esse tipo de coisa. Mas aí os caras, nessa Record Store Day, resolveram lançar pela primeira vez, não só em CD, mas também em vinil, esse show de 1998. Então, tô falando aqui, mano, ó, 17 músicas nunca lançadas em 2NPs gravado ao vivo na Austrália, né, em Melbourne, durante a turnê do Yeld ali, ó, em 1998. É isso aí, tá bom? Vamos abrir, mano, pra ver como é que é esse cara? Já vi que ele é um gatefold também, eu vou ter que tomar mó cuidado pra abrir esse disco. Vamos ver. Primeiro esse material, né, Brony? Ó, olha só essa capa, coisa linda aqui, brilha, né, mano? Ih, vamos abrir aqui, ó. Olha. Como é que é sensacional, mano? Ah, eu falo que o Project nunca decepciona, mano. Meu Deus, meu Deus, que coisa linda. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tem os discos, né? Aí, ó. Selo bacana, mano. Caramba, acho que foi pela... É pela Epic. Aí, ó. Olha o selo do disco, que bacana. Aqui é uma mídia preta, tá vendo? Mas no Tane Club, mano, saiu uma edição com vinil transparente, translúcido, cara. Coisa mais linda do mundo, né? Mas se aparece no Tane Club, some, né? Aqui, no, brother, o setlist, né? Vamos mostrar o setlist pra vocês, ó. Aí, ó. Release, Brand of Jay, Animal, Faithful, In My Tree, I Got ID, Cordwary, Even Flow, Spin the Black Circle, Given to Fly, Hail, Hail, MFC, State of Love and Trust. Amo essa música. Do the Evolution. Adoro essa música. Live Black e Immortality. Mano, se um dia você puder, mano, compra um disquinho da Record Store Day pra você ver a sensação. Que coisa gostosa que é você ter aquele disquinho especial, aquela ediçãozinha limitada na sua coleção, irmão. É impagável, tá bom? Gostou, irmão? Se inscreve, deixa aí seu comentário no canal, tá bom? Compartilha, conta geral sobre a gente. E lembre-se, tenha sempre uma música no coração. Valeu, paz. Música 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 Música